Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Deltão Falamos direto da Dissol Recuperadoras de Veículos de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A Na verdade, moçada, o canal chama-se BDA Mas a série que eu estou gravando é Garbosa 300 MKM Isso mesmo, mais um capítulo ou um episódio da saga da revisão de 300 mil da Garbosa Se você é novo no nosso canal, conheceu esse vídeo através de Buscando manutenção de Hilux 92 a 2001 Saiba que estamos fazendo uma restauração Não chega a ser uma restauração Mais uma revisão total de uma Toyota Halux ano 2000 A famosa Toyota Garbosa, a minha Toyota Beleza moçada? Inscrito no canal E vou mostrar ela agora, só que eu vou mostrar só depois Depois de você se inscrever no canal Isso aí, depois que você se inscrever no canal Eu mostro mais essa etapa da abertura aqui Vamos lá, então se inscreve aí Dá essa moral pra gente, dá like no vídeo Isso, dá o like no vídeo, certo? Material como esse até, eu diria que é bem difícil no YouTube Ainda mais dessa caminhonete aqui E se inscreva no canal, dá essa moral pra gente Vamos fechar 2020 com 20 mil inscritos E quem sabe 2021 com 100 mil inscritos Bom, não sei Só o tempo dirá Beleza moçada? Então vamos lá agora Que vocês querem ver a caminhonete Principalmente com a Garbosa Então vamos ver Bora ver Olha lá moçada do BDA Agora arrumei um pedestal Certo Vamos mostrar Olha a Garbosa Gostei uma foto pra patroa moçada Pra rádio patroa Ela falou Ah não, coitada Ela tá toda pelada Moçada, a parte traseira aqui Já está pronta pra receber tinta Foi toda lixada Fundo PU Foi feita toda a remoção de material antigo, certo? Material inútil, né? É como aqui moçada Vocês estão vendo que aqui tá na lata já? Ó Tem lata aqui Tem lata aqui Tá vendo? Tem lata aparecendo aqui Tem lata aparecendo ali Ou seja, aqui tá só um fundão mesmo branco Então aí já pode receber tinta Aqui Tinha Um retoque do Zé Guéba aqui Como diz o Juarez O alemão E ele pegou Já removeu Rebateu E fez novamente Tá vendo? Essa parte cinza que vocês estão vendo É o famoso fundo PU Entendeu? É o fundo PU Que é o fundo que ele Ele preenche alguns espaços E mantém Melhora a lixa O processo de lixamento final Beleza moçada do BDA? Então aqui nessa parte traseira da cabine Já está quase pronto Pra Quase pronto não Tá bem na reta final da pintura Vai ser lixado aí Esse fundo PU Ele também precisa ser lixado, tá? Ele é aplicado com a pistola Não sei se vocês conseguem ver uma porosidade no vídeo aí Ele é aplicado com a pistola E depois vai ser lixado totalmente E vai ficar mais ou menos assim Olha a lata aparecendo aqui moçada Então essa parte aqui da estrutura da garbosa Essa parte traseira aqui Tá toda original moçada aqui Tá tudo original na lata Nua e crua Beleza? Aqui na parte de Caixa de roda Também já foi feito um reparo Já passou o fundo PU Já tá tudo pronto Certo? Pronto pra receber Moçada Com a pintura Eu não sei na sua região Chama-se banho de tinta Ou pintura de porta fechada Vai ser só essa pintura externa Porque internamente A parte Vocês viram antes Do Desse material isolante Que o Juarez usa aqui Como tava Então não vou mexer nessa parte aí Aqui o paralama Que vocês viram No teste da caneta O paralama novo Já no lugar Certo? Aí a peça nova Devido ao transporte Essas coisas Às vezes dá algum deceitinho Assim ó Como aqui Ali Então moçada Massa em pintura É normal Sempre tem que ter Beleza? Então o paralama novo aqui Aqui no Na parte Aqui a porta do motorista Bom Acho que eu mostrei pra vocês No começo né Tinha aqui Aquele arranhado Aquele desgaste natural De subir e descer Então já tá Já foi também Devidamente passado o fundo aqui Agora vai ser lixado Pra depois a pintura Vai ser feita a pintura Famosa pintura De porta fechada Esse adesivo aqui Que eu colei Moçada Vou colar um novo Né Vou mandar colar um novo Tirar esse daqui Vamos ver se consigo Tirar esse adesivo Com a mão só Eu falei pro cara Coloca um adesivo Bão aí Aí colocou Aí aí moçada Ó Pronto Ainda ficou um pedaço Lá em cima Então moçada Do BDA Aqui o painel Tá isolado Certo Então não vai desmontar tudo Não moçada Eu não preciso desmontar tudo Moçada É uma pintura Como eu falei pra vocês É uma pintura É uma pintura De porta fechada Beleza Moçada Do BDA O que eles vão tirar ali Ó o galo do Juarez Batidores do galinheiro O galo do Juarez Falando em ave Né O Dimas tem uma mania De ficar Classificando aves Né Ele Ele Fica tirando onda Com a minha Com a minha águia Musculosa Lá Minha águia bombada Moçada Olha A fechadura Moçada É inacreditável Né Uma fechadura Com 20 anos Está nesse estado Aqui ó Folga zero Olha Nenhuma folga Moçada Olha só Olha isso aqui Até duro pra fechar Impressionante Né moçada Impressionante Aqui na parte da frente Vamos dar uma olhada Na parte da frente Já foi feito Também Que já está No ponto de Vai aplicar o fundo PU aqui ainda Se eu não me engano Posso estar enganado Vai ser aplicado O fundo PU Certo Ali ó Veja só O fundo PU aplicado Aqui ó Olha lá Está aparecendo Aqui Aqui Ali Está vendo Então Massa moçada Em pintura de veículo Vai ter Não existe pintura Sem massa Só zero de fábrica A partir dali Vai ter massa Aqui que eu mostrei Para vocês ó Quando estava sujo Vocês lembram Que eu mostrei Que estava estruturada Olha aí ó Assim que é original de fábrica Desse modelo original de fábrica Eu falei Pode deixar assim Não pinta não Deixa dessa maneira aí Essa parte interna Do paralama né E aqui ó Olha o serviço da caixa de rosa Que eu falei ó Bate O bate pedra em tudo Olha aí maçada Já passaram aqui ó Aquele emborrachamento Está vendo O batido de pedra Ó O retoque foi feito O retoque não O buraco foi tampado Aqui embaixo ó Todo feito O batido de pedra Está vendo maçada Aquela trinca Aquela trinca Claro maçada aqui Ainda vai tinta Agora né Como eu falei Para vocês O painel frontal Eles já pintaram De preto Está vendo ó Já pintaram O painel frontal De preto Eu falei não Deixa preto Para a gente montar Ficar por dentro Ficar tudo preto Eu vou pintar tudo preto Só o radiador Vou deixar Prateado né Que é de alumínio Eu já vou deixar Prateado já Então aqui já está O painel está Montado Então vocês estão Percebendo aí Todo isolamento Do chicote Dos fios Da entrada De tudo ó Está vendo ó Tudo isolado Uma poeira de tinta Maçada Vai pegar em algum lugar Vai Isso é quase que impossível Mas vamos trabalhar Vamos isolar tudo Humanamente possível A gente isola Certo Aqui ó Mais borrachamento aqui Feito na base Da bateria Beleza Aqui o paralama Que vai ser usado Moçada Está vendo aí ó Já foi emborrachado Por dentro também Está vendo o emborrachamento aí Olha ó Passa o emborrachamento Por dentro do paralama Para Ficar a caminhonete silenciosa Bem silenciosa Desse lado aqui Também está no mesmo estágio Já foi passado O fundo do PU ali ó Já foi passado O fundo do PU ali Um cru já foi passado aqui Passado ali Passou no teto Vamos ver essas dobradiças também Moçada Olha Que beleza Olha aí Nota 10 né Nota 10 Garbosa Eu falei pra ele ó Essa etiqueta aí 2000 Pelo amor de Deus Isola ela Deixa ela aí Não tira não Olha aqui moçada O teto também Já recebeu O seu O seu tratamento O fundo do PU no teto Aonde tinha Aonde tinha defeito no teto Foi corrigido Então moçada É isso aí A única peça Que a gente descobriu Que estava muito ruim Foi o paralama Dianteiro esquerdo Dianteiro do lado do motorista Aquela peça preta nova Que vocês viram E aí Mandei trocar Né moçada Fazer um serviço Nota 10 Fazer um serviço Top Gun Poxa vida Vai desmontar aqui a manete Vai fazer um serviço Top Gun Não tem jeito né Toda pronta moçada Olha o chassi Moçada Não Olha esse chassi Gente Não tem um ferrugem Não tem nada Impressionante né Impressionante Moçada Vocês sabiam Que esse estético Da Garbosa É original de fábrica Eu tô com dó De tirar ele daí Ele é original de fábrica Nunca saiu daí Olha aquela listrinha branca Que vem no pneu Tô vendo aqui Bem no meio Aquela listrinha branca Se eu conseguir achar A data dele aqui Se eu conseguir achar A data aqui Vai ser um pouco difícil né Com tanta sujeira assim Opa moçada Tô usando um Um suporte aqui Moçada agora Pra fazer isso ficar melhor Mas enfim moçada Esse estepe é original Aí moçada Então tá feito Vai ser feito Aquele procedimento Que a gente falou Vamos fazer a cabine Certo Vamos se concentrar Na cabine Terminou a cabine Leva a caminete Pra oficina Monta lá A parte mecânica Depois fica tudo rodando Passa aqui e instala a carroceria Que eles vão Ficar para trabalhar na carroceria Fora aqui na caçamba Beleza moçada Gostaram ainda mais Dessa etapa da pintura Da funilaria e pintura Da garbosa 300 MKM Pois é Portanto a gente está Nessa aventura Nessa série O pessoal está pedindo a série Você é a mais esperada Do canal Beleza Então tamo junto E se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Isso Se inscreve no canal Né Joarim Fala pro cara Se inscrever no canal Fala se inscreve no canal Pessoal Se inscreve no canal Porque É muito interessante Aí moçada Joarim Beleza moçada É isso aí E antes de encerrarmos Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminete Classe A Qual é a mensagem Classe A das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia muito legal O canal de filmes Está Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando Mais gente Mais inscritos Está bombando Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia Automecânica 4x4 E de sol Recuperadora De veículos De sinop No Mato Grosso Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Sol